Olá, minhas negas! Tudo certo? Bom, como prometido, quinta-feira e fofoca no ar pra vocês. Bom, eu vou começar esse vídeo falando com vocês a respeito da treta que eu postei aqui, que foi o Masterclass do Makeup by Mari, aonde foram dados produtos da Bruna Tavares naquela bela. Na hora que eu gravei o vídeo, eu gravei o vídeo assim que explodiu a encrenca, não tinha saído ainda o pronunciamento certo da Bruna Tavares. Ela veio a público novamente e se explicou e disse que sim, ela sabia que ia ter produtos dela naquela bag, tanto que ela escolheu uma cor que era lançamento pra entrar naquela sacola. Então a Bruna estava sabendo sim que ia ter produtos dela na sacola. E muitas meninas vieram ao público e falaram que o que incomodou elas não foram os produtos da linha Bruna Tavares, inclusive muitas até gostaram de ter recebido esse produto, porque é um produto de qualidade, né? O que incomodou elas foi estarem recebendo produtos da 25 de Março, produtinhos BBB, como a gente chama, que é Ruby Rose, Jasmine, Macrylan, esses produtos mais simplesinhos, assim, de mais fácil acesso. Foi o que incomodou todo mundo. E ainda sobre essa encrenca, o Agostino foi barrado de um evento que a Nix ia promover em um shopping. Eles iam estar inaugurando uma loja com a presença VIP de alguns maquiadores, de alguns youtubers. Só que depois do ataque do Agostino, muitos fãs foram na página da marca e exigiram que eles desconvidassem, tirassem o convite do Agostino pra ele não ir até essa inauguração. A página, um dia antes da inauguração da loja, lançou um comunicado público dizendo que o Agostino não faria mais parte daquele lançamento e anunciando um novo maquiador, um menino super talentoso que tá estourado aí, como a nova presença VIP. Mas uma correção, eu falei que aquele comentário idiota dele tinha sido numa foto de fã do Masterclass, né? E não foi, foi numa foto dele mesmo. Então, ficou aí, né? O avinamento a partir da atitude do Agostino. Quem chamou muita atenção no prêmio Multishow que aconteceu ontem foi Luísa Souza, por dois fatores. Primeiro, ela levou o prêmio de melhor cover aonde choveu comentários dizendo que ela não merecia aquele prêmio que quem deveria ter levado o prêmio era a Mariana Nolasco Marina Nolasco Eu deixo o nome dela escrito aqui pra vocês eu sempre confundo o nome dessa menina que ela era muito melhor e os fãs da... então também youtuber foram nas páginas comentar que Luísa só ganhou o prêmio devido aos fãs do Whindersson serem muitos e ela acabar favorecendo ela na votação. E pra receber o prêmio Luísa Souza foi com um modelito que a internet toda começou a falar que ela copiou a Flávia Pavanelli que é um look que a Flávia usou na festa de 18 anos dela porém, a Luísa respondeu a um comentário da Tata Vernet e acabou contando que ela emprestou o look então pra quem tava curioso pra saber se foi o stylist que tinha emprestado roupa pras duas se ela tinha comprado um modelito igual até porque ela tava na festa de 18 anos da Flávia Pavanelli não, ela pegou emprestado com a coleguinha a roupa você nunca pega roupa emprestada com a sua amiga? Eu já peguei. Quem chamou atenção também no prêmio Multishow foi Marília Mendonça que fumou um maço de cigarro enquanto a festa acontecia em mais ou menos 4 horas de evento ela fumou um maço de cigarro e é lógico que quem tava de olho lá o pessoal da fofoca já jogou na internet já comentou já fez aquele... É MULHIS! Isso, né? Quem lacrou no prêmio Multishow também foi Anitta com o balé diversificado que a gata vinha treinando e ensaiando aí postando nas redes sociais todo mundo muito curioso pra saber pra onde ela tava treinando esse balé sim foi pra apresentação do prêmio Multishow teve dançarina plus size teve dançarina cadeirante teve dançarina com prótese teve dançarina da melhor idade teve dançarina de tudo quanto é tipo inclusive um dançarino com síndrome de Down que arrasa nos passinhos, tá? Fica aqui o meu parabéns pra Anitta pela iniciativa se todos os artistas dessem esse espaço o mundo seria um pouquinho melhor, né gente? Um beijo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de se inscrever de dar aquele like de comentar aqui embaixo e até o próximo vídeo!